Oi, oi gente! Eu sou a Nathalia Aimé e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de Among Us. E hoje o vídeo é Among Us especial de Natal pra vocês. Inclusive vai sair vários outros vídeos assim no canal, então não se esqueça de se inscrever. Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo ideias de vídeos. Se você quer entrar na minha sala de Among Us, me segue lá no meu Instagram, arroba Nathalia Aimé, esse aí que tá aparecendo pra vocês, que eu sempre posto a sala de Among Us. Inclusive, domingo, fiquem ligadinhos que eu vou fazer mais uma live pra vocês. Ó, olha só, galera, tô com a minha sala formada. Falei pra galera colocar gorrinhos de Papai Noel, que vai ser o Among Us especial de Natal. Ó, galera, teve gente que tinha, eu não sei se é disponível pra cada um, é, pra, tipo, se pra celular é diferente, mas teve gente que tinha o gorrinho e teve gente que não tinha. Mas tudo bem. Ih, duas pessoas foram desconectadas. Que é triste. Ó, só eu e outra pessoa tinha o gorrinho de Papai Noel. Eu fui tripulante, como vocês já viram. Essa partida eu acho que ela não vai demorar muito, porque... Já tem pouca pessoa, né? Duas pessoas foram desconectadas. Ó, ciano aqui e laranjado ali. Reportaram um corpo. Já vou mandar aqui onde. Caraca, galera, quatro pessoas já foram eliminadas. Tinha três pessoas com gorrinho de Papai Noel. Eu, o Daniel e o Cadu. Caraca, galera, ele reportou e foi eliminado. Agora que eu vi... Chocada. Gente, o impostor tá muito astuto. Não é o laranja, porque o laranja tava comigo. É, o branco e o ciano saiam na mesma hora. Então pode ser o preto e o rosa. Pode ser os dois. Salve, João Pedro! Galera, eu tenho que diminuir o tempo de votação também, porque quando alguém não vota, a gente fica esperando muito tempo pra acabar. Pode ser o rosa e o preto. O rosa votou em mim do nada. Dois impostores. Eu acho que é o rosa e o preto. Deixa eu descer. Tomara que ninguém reporte o corpo do azul ali. Então tem que ficar de olho no rosa e no preto. Ué! Não é o ciano, tá vendo? Ciano arrumou. Vamos ficar todo mundo junto. Ué! Ah, ali é o branco. Vem, galera. Fica aqui comigo. Deixa eu ver onde eu tenho o test, gente. Tenho o test aqui, né? Ué! Meu Deus! Fiquei presa com a branca. Com a rosa. Ela vai me eliminar. Graças a Deus. Meu Deus, galera. Vocês viram o que acabou de acontecer? Reportaram! Galera, eu acho que é o preto, porque o preto está estranho. Eu vou votar no preto. Às vezes eu vou me surpreender, né? Foram duas... O preto é o preto e o rosa, gente. Os dois votaram em mim. Meu Deus! Agora tá ficando difícil, tá? Eu vou ficar perto do ciano. Tá tendo problema lá no reator. A gente sempre tem que lembrar que isso pode ser uma armadilha, né? Ué! É o ciano! É o ciano! E o preto? Caraca, galera. Bora começar mais uma aqui. Impostora, galera! Eu sou impostora. Eu e o... Laranjato, né? Laranja. Nossa, o tempo de eliminar tá muito pequeno. Apertaram o botão. Gente, o laranja eliminou, tipo, na frente de todo mundo. Salve, Alesa. Salve, Daniel. Salve, João Pedro. Gente, eu vou no... No... Laranja. Vou ter que mandar um ok, Laranja. Me desculpe. Eu sei que você é meu parceiro. Porém... Você deu um mole, né? Ah, eu tive que botar em você. Salve, Giovanni. Gente! Eles começaram a falar que era eu, tipo, a impostora. E... Só que, assim... É muito do nada. Porque eles realmente não sabem que sou eu. Sabe? Fiquei chateada. Ó, vou fingir que eu tô fazendo task aqui. Essa aqui é a task dessas folhinhas. Vamos continuar. Bora, galera. Deixa eu ver se tem alguém na elétrica. O branco tá vindo bem atrás de mim aqui. Eliminei. Eliminei e entrei na vente. Caraca, galera. Será que alguém já vai reportar? Reportaram. Quem reportou foi o marrom. Galera, eles começaram a falar que... Que sou eu. Gente... Oh, de verdade. Gente, do nada estão começando a votar em mim. Tipo assim, eu sou realmente impostora. Mas... Acusou sem provas. Tipo assim, eu sou realmente impostora. Só que ele nem viu que eu eliminei. Nem nada. Do nada. Galera, foi todo mundo em mim. Tipo, todo mundo. O marrom falou assim que me viu entrando com o branco. Mas nem tinha ninguém perto. Pelo menos eu não vi. Eu sou tripulante, galera. Ai, meu Deus. Tem task em armas. Que é aqui. Meu Deus. Ó, vamos lá. É a branca. É a rosa. Tipo, ficou muito nítido que era a rosa. E é perigoso ninguém ter visto ainda, galera. Graças a Deus, véi. O rosa foi muito fingido. Caraca, galera. O rosa, tipo, fingiu muito, muito, muito. E ela tá falando que não é ela. É você sim. Gente, ela podia ter entrado na vente, né? Tem uma vente bem ali. Eles provavelmente não iam ver a cor dela. Às vezes iam ver só a vente fechando. Eu preciso urgentemente diminuir o tempo de votação. Porque fica muito tempo. Era uma impostora. Isso todo mundo já sabia, né, galera? Vamos lá. Agora eu vou fazer testes. Nossa, reportaram o meu corpo agora. Ué? Não tinham reportado o meu corpo? Ué, galera. Duas pessoas foram desconectadas. Inclusive, eu vou criar outra sala. Outra partida. Bora lá, galera. Pra mais uma partida. Deixa eu ver. Eu criei outra sala, tá, gente? Não é a mesma sala. Cripulante, como sempre, né, galera? Ué? Deixa eu já correr. Tem um teste aqui em armas. Eu espero não ser eliminado. Eu tenho bastante gente aqui comigo. Assim, duas pessoas, né? Pode ser que sejam os dois impostores. Deixa eu ver aqui. Gente, tá tendo um colapso no reator. Mas eu acredito que vai gente arrumar. O laranja tá muito próximo. Tipo, eu saio, ele vem. Eu saio, ele vem. Tem um teste aqui em administração e elétrica. Ué? Me trancaram. É o ciano. É muito ciano! Caraca, gente. Tá aparecendo pega-pega. Meu Deus. Ai! Meu Deus. Galera. Gente, é muito ciano. Gente. Vou ter que apertar. E aí E aí E aí Galera, todo mundo foi Luciano Mas eu tô com um pouco de dó Se não foi ele Não era ele, galera Mas não pode seguir, gente A galera fica seguindo E não pode A gente tem que sempre lembrar Que não pode seguir Entendeu? Deixa eu ver aqui Vamos aqui Upload, né, galera? Aqui que é a administração O impostor é só fechar na porta Provavelmente é aquele impostor Já foi eliminado o impostor? Acho que sim, né? Achei que tinha uma eliminada E eliminaram só três pessoas Deixa eu esperar Acho que é o verde Verde claro Gente, eu vou no verde claro Desconfio Galera, já falei Se não for ele, é o amarelo Gente, aí o amarelo falou que era o verde claro Agora eu tô falando que sou eu Do nada Ó, galera Todo mundo foi no verde claro Se não for, é o amarelo Vocês lembram que ele ficou, tipo Ele era Caraca, galera Ele era o impostor Ainda bem que a gente tirou ele, né? Deixa eu ver aqui Vai, verde escuro? Faz? Eu quero que o verde escuro faça Ó Afi, galera Fiquei presa pro lado de fora Eu queria ver O verde escuro fazendo Queria ver se ele ia fazer Beleza Ó Laranja ali Gente, eu não gosto quem segue, hein? Reportaram o corpo do verde, galera Quem que desceu? Essa E tinha outra Galera Caraca, gente Será que é o preto ou o rosa? Foi o preto que reportou Eu fui no rosa Vocês têm noção? Impostora! Galera, a gente venceu Graças a Deus Gente Esse vídeo Ele foi mais curtinho Mas só foi pra jogar um pouquinho com vocês mesmo E pra fazer um vídeo especial de Natal Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa o like Se inscreva no canal E comenta aqui embaixo Natália, quero mais vídeos assim Que eu vou trazer vários vídeos assim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau